O bate-papo agora, alguns motoristas pararam, confusos, sem saber o que estava acontecendo e por que dessa interdição aqui na alça de acesso para a estação Pirajá. Liga a BR-324 no sentido Feira de Santana a esse que é um dos terminais mais movimentados da cidade. Na semana passada, nós falamos sobre o bloqueio, segundo informações da Prefeitura. Esse é um bloqueio promovido a partir de uma solicitação da SUCOP, que é a Superintendência de Obras Públicas. E o que está acontecendo aqui nesse momento, a intervenção, que deve durar cerca de 15 dias, é a melhoria desse acesso. José Senna vai caminhando para mostrar para vocês que a obra, inclusive, já foi iniciada nesse final de semana e promete, enfim, facilitar o acesso desse motorista, melhorando, inclusive, o tamanho da via, o espaçamento dessa via. O trânsito nesse momento na BR-324 está fluindo bem, muito embora, bastante movimentado no sentido Feira de Santana, mas os motoristas não enfrentam congestionamento, pelo menos nessas primeiras horas do dia. Agora, é necessário ter atenção e eu faço questão de reforçar para você que vai passar por aqui, cuidado com as pistas molhadas. Choveu mais cedo, inclusive, há alguns episódios, a chuva volta bem fininha, como está acontecendo agora, depois vai embora e isso faz com que a pista fique mais escorregadia, especialmente no trecho da Estação Pirajá, ou melhor, do Porto Seco Pirajá, que é um pouco mais à frente, por causa do grande fluxo de veículos grandes, como esse que acabou de passar, caminhões que podem acabar tendo vazamento de óleo e tudo mais. Isso cria um cenário de instabilidade. Mas, em relação às linhas de ônibus, é necessário pontuar também, segundo a Secretaria de Mobilidade, elas vão fazer o mesmo destino, o mesmo trajeto que os motoristas precisam fazer, o mesmo desvio. Então, aquelas linhas que passariam por esse acesso vão seguir um pouco mais adiante pela BR-324, acessam a Marginal, logo depois aqui desse trecho, Avenida Leomar Baleiro, Rua Somália, Avenida Cardeal Avelar Brandão Vilela e Rua da Indonésia, para, por fim, chegar ao terminal. Então, as linhas com destino à Estação Pirajá farão esse trajeto. Em relação à saída da estação, no sentido BR-324, não haverá mudança, é o que promete a CEMOB. Promete também que as equipes estarão de prontidão na região para ajudar na orientação desses motoristas. Tanto os motoristas de ônibus, quanto os motoristas também que vão e vêm todos os dias. A previsão é que essa obra seja concluída em até 15 dias, esse pelo menos é o prazo inicial. E aqui, a gente chegando mais perto, dá para ter uma noção melhor. Aqui à esquerda, aparentemente, uma calçada para facilitar também o acesso das pessoas que passam por aqui. Muitas delas descem para pegar outros ônibus intermunicipais na BR-324. E, claro, que a mudança principal fica por conta aqui dessa pista, a nova pista, que, repito, deve ser inaugurada em até 15 dias. Lá, mais acima, eu consigo ver uma placa da Prefeitura indicando que se trata de uma requalificação do acesso à Estação Pirajá e a implantação de duas alças até do viaduto de Pirajá ao oeste da BR-324. Casemiro. Muito obrigado, Gabriel. A mudança melhor seria requalificar, melhorar as condições dessa BR, que é uma das piores do Brasil e das mais perigosas também. A mudança está aí, a obra está aí mudando um pouco o trânsito na região. Você já destrinchou toda a informação. E lembrou sobre o cuidado que o motorista deve ter ao trafegar na T-104 por conta das pistas molhadas. E eu concluo, adiciono também, coloco também o perigo que essa BR oferece com trechos totalmente esburacados, apesar do pagamento do pedágio na Via Bahia, que é uma das piores empresas do Brasil, concessionária e responsável, que não respeita o motorista que passa por essa pista aí. A verdade é essa. Então, a mudança que deveria ter ocorrer é essa aqui também.